Olá, pessoal. Você tem pressão alta? Você conhece alguém que tem hipertensão? Conforme a idade avança, muita gente tem hipertensão. Então, pressão alta traz muitos problemas de prejuízo do coração. Pode ter infarto, pode provocar AVC. É muito preocupante. É uma doença crônica. Sempre eu pergunto qual é o melhor exercício para pessoas hipertensas. Eu sempre achei que a natação era um dos melhores exercícios. Mas, todos os exercícios na verdade. Corrida, bicicleta, todos os exercícios praticados, desde que você pratica por semana, são 2 horas e meia. Então, exercício médio, se você fizesse meia hora, você teria que fazer todo dia, praticamente. Ou no fim da semana, 2 dias, você consegue juntar 2 horas e meia ao exercício médio. Se for um exercício mais forte, mais agressivo... A corrida, por exemplo, você pode fazer 75 minutos em uma semana. Uma hora e pouco. Bom, nesse exercício, todos reduziram a pressão de 4mm de mergulho até 6. Por exemplo, se você chegar à pressão de 16, 16 por 10, os exercícios conseguem reduzir 4, seria 12 por 8, então já voltam ao normal. Só que descobriram um exercício melhor. São 2 exercícios melhores. Esse exercício, o melhor, você consegue fazer até 8.24mm de mergulho. Isso é muito. Imagina que a pessoa tem pressão, o máximo chega a 20, 20 por sei lá, 16, ele consegue reduzir até 12. Então, além do exercício que você faz 2 horas e meia, você acrescenta agachamento, agachamento é esse aqui, está vendo? Você encosta a parede, parece que está sentado do nada. É uma posição que você está encostado na parede. É como se fosse uma prancha, na verdade. Isso fortalece muito os músculos das pernas e o abdomen. É como se fosse você fazendo a prancha sentada. Então, esse endurecimento dos músculos, quando você levanta, você relaxa, baixa pressão. Mesmo porque a panturrilha é como o segundo coração, quando fortalece as pernas. Quanto tempo precisa, ele precisa chegar a 2 minutos. Então, você não consegue, ah, ficou 1 minuto, você vai treinando, pelo menos uma vez por dia, você faz esse exercício. Além do exercício de 2 horas e meia, normais, você acrescenta esse exercício para baixar pressão. O segundo exercício é a plancha, a plancha é essa aqui. Você está vendo, a pessoa faz plancha de dente, a outra vez eu consegui fazer quase 3 minutos, exige muito abdominal. Então, mesmo porque a abdominal diminui a pressão, o coração também melhora, então, você vai fazer essas planchas uns poucos. Você precisa fazer pelo menos também em cima de 2 minutos. Então, tanto o agachamento, como a plancha, pode reduzir muito mais a hipertensão. Mas, não é um milagre, a pessoa tem que entender esse exercício. Quem quiser aprofundar mais, vou colocar esse link dessa pesquisa. Muita gente já sabe fazer exercício, mas, se você já esta com pressão alta, tomando remédio, não suspende remédio, consulta o seu médico, acompanhe a sua pressão se esta normal, ok? Comenta embaixo se você já conhece, se você já tem essa experiência de reduzir a pressão, muitos meus pacientes conseguiram reduzir a pressão, voltam ao normal. Compartilha a sua experiência com outras pessoas, e é assim que a gente faz o mundo melhor, ok? Muito obrigado, até o próximo vídeo.